Eu não sei em quantos podcasts você já foi, com quantas pessoas você já conversou Mas eu te agradeço muito por você aceitar conversar com a gente aqui no canal Papo com o Oliver Porque tu sabe que a gente aqui, a gente pega no pé dos vídeozinhos que viralizam Inclusive um vídeo teu viralizou, mas já quero aqui que você mande aqui uma palavra para quem está assistindo a gente Tem uma rapaziada aqui que te gosta muito e também tem um pessoal que critica muito, tá? Pode ficar à vontade, manda um alô aqui para a rapaziada Olá pessoal, eu sou a Julene das Matas e eu quero te dizer que nem tudo que brilha é ouro Às vezes você pode olhar para mim e imaginar uma coisa que eu não sou Eu viralizei pregando rasgado, mas eu tenho uma família, eu tenho uma vida Eu tenho muitos sonhos, muitos planos, muitos projetos E eu quero te dizer que você está conhecendo já uma nova Edilene Porque eu mudei muito e através desse podcast aqui você vai conhecer mais um pouco de mim É isso aí E a gente vai destrinchar aqui, vamos conversar bastante com a pastora aqui para a gente poder saber mais da história dela A trajetória, quem é, quem foi, da onde ela veio E se quiser falar mais perto do microfone vai ficar melhor ainda, tá? Bom que replica menos aqui Eu vou tentar regulando aqui que a gente está ao vivo E eu sou a minha equipe, tá querido? A equipe aqui sou eu mesmo, ela está vendo aqui, eu me viro para lá, me viro para cá Mas a gente vai dar um jeito aqui e vamos fazer da melhor forma para vocês, tá bom? Bom, eu separei algumas perguntas aqui Antes da gente entrar, eu já separei algumas perguntas para fazer para a Bispa Por exemplo, como era a sua vida antes do Evangelho? Ou seja, antes de você ir lá aceitar Jesus e tal Como era? Como era a Edilene? Se você quiser falar um pouco como era a sua infância, até a adolescência ali Como que você conheceu Jesus? Olha, Olive, eu cheguei aqui no Rio de Janeiro com 7 anos de idade Meu pai, nós morávamos em Alagoas, Maceió Alagoas E passamos muitas dificuldades e necessidades lá Aí meu pai tentou fazer a vida no Rio de Janeiro E com 11 anos de idade, o Rio de Janeiro é muito grande Muitas influências, eu já vim morar numa comunidade Todo mundo sabe como funciona a comunidade Então, com 11 anos de idade, eu já fugi de casa Já dava muito trabalho Dei muito trabalho à minha mãe Até os meus 19 anos Que foi onde eu aceitei Jesus Conheci esse meu esposo E aceitei o Senhor Jesus Cristo como salvador da minha vida Oh, legal E tu está quanto tempo com esse varão, teu esposo? O tempo que eu aceitei Jesus é o tempo que eu estou com Ele Desde 19 anos, eu estou com 35 anos 35 anos Opa, aí, velho É bastante tempo já, né, cara? E vou fazer mais algumas perguntas aqui Daqui a pouco a gente vai entrar aí Para poder ler algumas coisas que vocês estão mandando também, tá? E aqui também, eu deixei uma pergunta aqui Inclusive, eu até te mandei Qual é a sua história no Evangelho? Por exemplo A sua história eu coloquei aqui, mas pode ser um entre aspas, né? Porque, qual é o seu ministério dentro do Evangelho? Tem gente que é chamado para expulsar demônio Outro é expulsado, tem um chamado para pregar Outro para isso, outro para aquilo Você, você acha que se encontrou dentro do ministério? Dentro do ministério evangélico? Então, desde quando eu saí da Igreja Universal Que foi lá, que eu aceitei Jesus Que foi a igreja a qual me ajudou muito Eu conheci a obra em restauração Uma obra do Roupon e do Véu A qual também eu era fanática Pelaquele, aquele ministério Né, eu era uma pessoa bitolada Não podia fazer sobrancelha Não podia fazer cabelo, nada disso Mas só que eles ensinavam para a gente Que só a gente ia para o céu Para a gente, quem usava batom não ia para o céu Quem usava brinco não ia para o céu Só aquela igreja ia para o céu Foi isso que ensinava para a gente Então, mas aprendi muita coisa Aprendi o que era monte Buscar no monte, nas matas Aprendi muita coisa ali Então, hoje o meu ministério É formado com o que eu aprendi na Igreja Universal E o que eu aprendi na Restauração e nas Assembleias A qual foram várias igrejas que eu congreguei Congreguei muitas igrejas E o meu ministério é de libertação De curar vidas, né? Cuidar de vidas Chegam a mim em vidas Pessoas depressivas Pessoas possessas mesmo Moradores de rua Moradores de rua Pessoas que realmente precisam Então, a minha função é cuidar de vidas Não importa se é gay, se é lésbica Eu abraço todo mundo Todo mundo igual Oh, muito bacana Muito bacana mesmo Inclusive você falou da Igreja Universal Onde você começou ali e tal Aceitou a Jesus na Igreja Universal E isso era uma característica muito forte da Igreja Universal Antigamente Que eles prezavam muito ali por quem chegava Depois de um tempo Você pode discordar de mim Depois de um tempo Eles passaram a focar mais no luxo, no dinheiro Inclusive eu tenho uma passagem Ninguém me contou Eu mesmo Na Igreja Universal Onde eu entrei Eu trabalhava Tipo, ganhava 90 reais por semana E eu fui na Igreja Universal E o camarada falou mesmo Há 20 anos atrás 20 reais 50 reais Era maior dinheirão Inclusive a minha semana de trabalho era 90 E o cara falou que não aceitava 20 reais não Que a oferta que ele queria era de 50 pra lá Sabe? E isso daí acontece também em várias outras igrejas O que você acha Não só da Igreja Universal Mas o que você acha Das pessoas que agem dessa forma Tipo assim, a ganância é muito grande Sabe? É algo que eu também tenho que prestar bastante atenção Porque teve um momento da minha vida Depois que eu viralizei Que se a gente não vigiar A gente fica assim Centralizado só no dinheiro E eu Graças a Deus Eu voltei a si Né? Tem momentos da nossa vida Se você ficar Com um, com o outro Com um, com o outro Que só foca nisso Só foca nisso Só foca nisso Você acaba Entrando nessa E seguindo E esquecendo da obra de Deus Esquecendo de Jesus E o foco maior É o Senhor Jesus Eu graças a Deus Eu voltei a si Né? Até fiquei um pouco Fora das redes sociais Né? Porque eu me perdi Eu reconheço que eu me perdi Em algumas coisas Mas graças a Deus Eu voltei a si E isso é errado Porque nós temos que focar Nas almas Nas vidas Tem pessoas que entram dentro da igreja E não tem nem o que comer Né? E muitas das vezes Eu já escutei de pastores Que vai pedir gás A pessoa vai pedir gás E ele não dá E já ajudei ovelhas De outros pastores Porque ela dizimou E falou Pastor, eu estou sem gás Aí ele fala Deus proverá E eu ter que ajudar Aquela pessoa E falar Meu Deus Como é que pode isso? Não existe isso Né? Nós temos que ajudar Nossas ovelhas Se eu pudesse Eu faria muito mais Pelas ovelhas Pelas pessoas que estão comigo Mas infelizmente Eu não posso Mas eu faço o que Eu posso mesmo sem ter Eu também já Algumas vezes na minha vida Eu presenciei isso Sabe? É A pessoa A igreja A igreja A igreja Geralmente A igreja de bairro Uma igreja simples Ela não Não ganha muito dinheiro Né? Mas vamos supor Que uma igreja Tem dez membros Dez membros ali Pessoas que trabalham Carteira assinada Ou informalmente E por mês ali Aquelas pessoas Dão uns dez por cento Do dízimo Tipo assim Já é mil reais Cada um vai dar Cem reais ali por mês Já é mil reais Tipo E a obra de Deus É claro que tem que crescer Tem que levantar o muro Tem que fazer isso Tem que Levantar o altar Comprar cadeira Eu já vi também Pessoas Chegar necessitadas Na igreja Pô e o dinheiro Que a igreja arrecadou Do dízimo Tá ali Não custa nada Comprar uma cesta básica De cinquenta reais Porque de cinquenta reais Vem um litro Um litro de óleo Um arroz Um feijão Não sei o que Já ajuda muito Eu já vi bastante Esse tipo de coisa acontecer Então Para me concluir Esse assunto Eu posso falar disso Porque eu tenho Uma igreja na comunidade Chamada Cidade de Deus Então eu pagava Quinhentos reais De aluguel Mas Eu Tirava do meu bolso Para colocar Para colocar Porque não Não entra Não adianta As pessoas Muitas das vezes Até tem Para beber Para fazer isso Aquilo Mas não querem Abençoar A casa de Deus De jeito nenhum E lá é uma comunidade No Karatê A qual as pessoas Também já precisam De ajuda Então eu não vou ficar Toda hora Batendo na mesma teca Eu falei Pessoal Olha A gente vai ter que fechar Se continuar assim Porque não tem como Eu também não tenho condição Eu moro em comunidade Agora de dois meses Para cá Que eu estou conseguindo Pagar o aluguel Porque Estava muito difícil Porque já são pessoas Carentes É isso aí Mas o ministério Vai enganjar Vai enganjar Logo logo Deus vai mandar A provisão Que precisa